Olá, bem-vindo ao Play XT, eu sou o Sam, trazendo mais um vídeo de Tunic pra você. E bom, eu estou gravando esse vídeo mais ou menos uma hora depois de gravar o vídeo de ontem, no caso é de ontem pra vocês. E eu devo dizer que eu gostei bastante dessa configuração de áudio que eu fiz lá naquele vídeo, e estou trazendo aqui novamente pra esse aqui. Eu só aumentei um pouquinho de nada o volume da minha voz e o volume do jogo também, que eu achei que ficou um pouco baixo em certos pontos. Mas é isso, eu vou manter essa configuração aqui até eu ficar incomodado com ela. Espero não ficar, né? Espero não ficar. E bom, no episódio de ontem, eu estava perdido, né? Estava perdido, não sabia pra onde ir, o que fazer e tudo mais. E eu olhei... Vamos voltar? Eu olhei... Opa, o que é isso? É só... É... Cobrindo coisas. Eu olhei aquele meu vídeo, né? Em que eu morri pro... Pros bichos lá esquisitos, lá naquela área... É roxa, roxa. É, roxa. E eu... Eu meio que... Sei mais ou menos... Pra onde eu tenho que ir. Mais ou menos. Vamos lá. Cobri uma coisa nova aqui, ganhei uma nova dessas cartinhas, mas... Eu não sei o que elas fazem. No final de tudo, eu acabei não pesquisando... O que elas servem. No caso, o que cada uma faz. Só tem que voltar. Tem que voltar. Só que... Tenho que chegar ali do outro lado. Eu acho que eu vou ter que... Eu vou ter que passar por aquela parte lá tudo de novo, né? Espera que isso aqui não dropa nada. Eu vou ter que passar por aqui. Parece que eu vou ter que passar por aqui. Não tem que passar por aqui. Não tem que passar por aqui. Parece que eu vou pra vala aqui. A CIDADE NO BRASIL 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 Eu vou tacar aquilo ali neles Deixei a frutinha na mão Porque eu vou ter que passar por aquele cara lá Estamos aqui, né? Já estamos aqui, bora As portas aí, como é que será que eu abro elas? Não, não, não Pô, cara, tu não quer soltar esse escudo, não? Tipo, uma moralzinha Defesa, pau na minha lomba, né? Ele não quer soltar o escudo dessa vez, não Caraca, ele não quer soltar o escudo Que pariu Como é que lida com esse cara? Pau no seu cu, filho da puta Caraca, ele me fodeu O cara não deixou sem nada Não vou nem enfrentar aquele cara lá Começa aí Aqui na mão, bora Não funciona Eu pensei que daria É tudo que eu tenho que passar por eles Eu não tenho escolha Eu tenho que passar por eles Porque eu não sei outro caminho Quer dizer, até sei, né? Mas é mais perigoso O que eu tenho que passar por eles? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Foge, 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 meu bom, foge, foge porque o bagulho tá doido. Vou ter que ser muito rápido. Oh! Malandro? Acolho doido. Eu morro? Não, mas ficou zoadaço. Cara, eu acho que não é aqui pra eu ir ainda não. O que é que eu estou fazendo? Não. 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 você não pensa em pisar no fogo. Outra ali, ó. Aqui, pariu. Olha a merda que eu fiz. Eu rolei, jogo. Eu rolei. Tá, mas não é aqui. Não é aqui. O pior... E se for? Que merda, cara. Deixa eu aparecer esse... Livrinho dele aqui. Ah, tem de ser forte assim. Já tô forte assim. Ele não vai atualizando. Mesmo quando a gente vai pegando os negócios. Só um mágico. Dois pontos de magia. E um terceiro item mágico. Já achei dois. A mesma batalha de novo. Acabada tantas vezes. 7, 10, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 25. Falta alguma coisa. Não, 24, 25, galera. Falta aqui, ó. 21, 24, 25. 28, falta alguma coisa ali também. 30, 31, 34. Também falta alguma coisa ali. É, tá meio merda isso aqui. Porque eu tô travado. Eu não sei pra onde eu tenho que ir. Eu basicamente tô travado. Eu não sei pra onde eu tenho que ir. Só que é o início. O que é o início? Opa. Índice. Ah. Olha só. Mas que coisa, não? Não tem um outro desse pra cá. Será que essas portas abrem também se eu rezar? Não. Eu não sei. Parece que é de lá pra cá. Ah não. Porra nenhuma. Olha só. Olha só. Olha só. Olha só. Porra, mas não tem nada aqui. Olha só o que eu achei. 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 O antigo cemitério. Mas que coisa, não? Achei um novo caminho, né? Nossa. Legal. Dá pra ver tudo. E aí? Espera. Resistente demais. Vai ser resistente, mas eu bato mais. Não tem ideia, tem cara que é de lá pra cá. Tem alguma coisa aqui. Ou eu vou ter que ter alguma coisa. Meu Deus, eu encontro caminho, mas eu não sei o que fazer. O que isso faz? O que isso quer dizer? Pra cá ele não anda. O upgrade não se acha mais, não existe. Porra, eu pensando que eu tinha achado pra onde eu tinha que ir. Inocente demais. Cacete. Morreu. Não é dica de nada. Não se acha nada. Não se acha caminho, não se acha porra nenhuma. O que são essas coisas aqui? Ah, são cabos. São como se fossem cabos de... É... Chupeta de carro. Agora eu entendi. Vamos parar daí. Como é que eu subo? E por lá ele não pula. Como é que eu vou subir? Essa é a dúvida. Estou completamente perdido. Eu acho caminhos novos, mas eu simplesmente não consigo utilizá-los. Olha que coisa bacana, né? Aqui ele vai voltar. O que é que eu fiz? Tinha o que mesmo? Nossa, porra aí. Mas bom A gente continua aqui Eu vou ir atrás desses altares dourados Agora que dá pra Agora eu vi que dá pra utilizar Dá pra rezar neles, né? E eu vou Eu vou nesses altares dourados aí E ver o que que acontece Porque se fosse a página do livro Vai ser foda Eu espero que não Espero pra caralho que não Mas isso aí a gente vê no próximo episódio É, basicamente Mais um episódio andando em círculos, né? Mas Bom, por enquanto é isso Dá um like e se inscreve Se você gostou Compartilha Ou dislike Caso não tenha gostado E até o próximo vídeo Tchau, tchau